É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Pique é esse, hein? Iuri Martins, terror de São Paulo não tem jeito Balança a água, porra, que moda de coça, zé, cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina, e sim, que começa os trabalhos, e sim Nós que a tuca novinha, tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Procedimento do menor aqui da Vima Procedimento do menor aqui que é cria Catuca, catuca, catuca ela no clima Catuca, catuca, catuca ela no clima Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Catuca, catuca, catuca ela na brisa Catuca, catuca, catuca ela no clima Catuca, 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 catuca ela na brisa Catuca, 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 catuca ela no clima Esse é o procedimento do menor aqui da Vima Esse é o procedimento do menor aqui da Vima Pique é esse, hein? Balança a água, porra Que muda de cor, sozinha, cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina, e sim, que começa os trabalhos, e sim Nós que a tuca novinha, tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Procedimento do menor aqui da Vima Procedimento do menor aqui que é cria Catuca, 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 catuca ela no clima Catuca, 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 catuca ela no clima Tu toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha Catuca, catuca, catuca ela na brisa Catuca, catuca, catuca ela no clima Catuca, catuca, catuca ela na brisa Catuca, catuca, catuca ela no clima Esse é o procedimento do menor aqui da Vima Esse é o procedimento do menor aqui da Vima Pique é esse, hein? Iuri Martins Rio de São Paulo, não tem jeito Ótimo Tchau 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 Tchau